Olá, seja muito bem-vindo ao Drops da Pan, a sua dose diária de entretenimento, aqui mesmo na Panflix. E na edição de hoje tem novidades no Tony Hawk, Snoop Dogg lançando uma marca de gin e tretas da família Pôncio. E para celebrar o lançamento do game Tony Hawk's Pro Skater 1 Plus 2 aqui no Brasil, a banda Charlie Brown Jr. disponibilizou o videoclipe da faixa que estará no jogo. O clipe de Confisco traz vídeos inéditos do grupo e do vocalista Chorão, morto em 2013. Foram mais de 170 horas de imagens, entrevistas e shows cedidos por Alexandre Abraão, o filho do vocalista. Em depoimento, ele diz que essas imagens são completamente inéditas e podem quebrar a internet. O videoclipe inteiro está disponível nas nossas redes sociais. E o Snoop Dogg decidiu lançar uma marca de gin. O cantor é tão fã da bebida que já compôs músicas dedicadas a ela e ainda quebrou um recorde no Guinness Book. Em 2018, ele criou o maior drink de gin do mundo inteiro. Foram 38 jarras de suco de laranja, 154 garrafas de licor de damasco e 180 garrafas da bebida alcoólica. A marca, que se chamará Indogo, ainda não tem previsão para ser comercializada, nem aqui, nem nos Estados Unidos. E o de férias com o ex-Brasil acabou, mas as tretas dele ainda não. E tudo começou com o pastor Márcio Pôncio expondo o mais novo racha de sua família. Saulo, seu filho, que é casado com a influencer Gabi Branche, o teria expulsado de casa. Em interação com fãs no Instagram, Márcio começou a responder algumas perguntas dos seguidores, que já estavam atentos a uma possível crise na família. Questionado porque deixou de seguir Saulo, Gabi e Sara, sua outra filha, ele respondeu, abre aspas, seguimos pessoas que temos prazer em assistir, não é o meu caso no momento. Fecha aspas. Os desdobramentos dessa treta ainda não vieram à tona, mas a gente segue aqui, de plantão, acompanhando. E o Drops de hoje fica por aqui, eu lembro a você que pra acompanhar todo o conteúdo da Jovem Pan, a rádio que virou TV, basta baixar o Panflix no seu Android ou no seu iOS. Acesse também as nossas plataformas digitais, o site é jp.com.br. Tchau, tchau. Até mais.